O que é? Pois você e hoje o mundo vivemos Os exemplos de fé e de amor Já no céu esclama e nos medirá Nossa sofrida e nosso fervor Ai, meia, graça Ai, meia, graça Abre o fórum de castra e espérito Ai, meia, graça Ai, meia, graça Meu amor futuro foi dado ao Senhor A lute da vela Virgem Santa Ai, meia, graça Ai, meia, graça Amém 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe.